Oi, meu bem! Estou de volta com mais um vídeo para o canal. Vou iniciar mais um vlog aqui para vocês. No vídeo de hoje, eu vou estar indo para a casa dos meus pais. Meu pai chegou já tem dois dias. Algumas pessoas sabem que ele trabalha fora. Daí, toda vez que ele vem, eu faço o encontrinho dele com o Anny. Dessa vez, não foi possível, gente. Eles já se viram. Ele já foi, inclusive, ir buscar ela na escola. Mas não consegui filmar porque foi um dia de muita chuva. Aí, ele foi me socorrer, que não deu para eu ir buscar ela. Aí, ele foi lá me socorrer, pegou ela. Aí, não deu para filmar. Mas hoje, eu vou estar filmando todo o nosso dia, tá? Estou indo almoçar lá. Hoje, eu acordei, assim, bem ruinzinha. Eu já estou com 17 semanas, mas ainda estou sentindo muito enjoo. E hoje, eu acordei bem enjoada. Não consegui nem levar a Anny na escola. Não consegui arrumar ela, fazer o lanchinho dela e levar ela para a escola. Então, eu estou saindo agora de casa. Aí, eu vou aproveitar e almoçar lá também, porque hoje, eu não tive como fazer almoço aqui. Estava me sentindo bem mal mesmo. Gente, minha tagarela, ela não para de falar, né, filha? Mamãe, eu quero jogar essa bolinha em terra. Vamos. Olha o lookinho dela, gente. Estava tentando tirar uma foto dela aqui, mas ela está com vergonha. Pronto? Está linda. Que menina, meu Deus do céu. Estava tentando tirar uma foto dela. Ah, meu Deus do céu. Ainda não. É, mês que vem. E aí, meu filho? Largou do trabalho, mas tem muito trabalho aqui, né? Aqui, vai ter mais serviço do que lá na Unida. Eu já vi aqui para me ter a bica. Oi, para ajoitar, né? Ontem foi aqui para o El Palco e a minha perda ainda passei. Oi, ajoitou? Essa é 120, é universal. Não tem o final dela ver, não, porque a pancela é mais antiga. Aí, em 2021, eu tenho uma boia lá. É. É. É uma biarra. Um ano de 120, eu vi uma adaptação de 113 reais. O Ani fica fugindo dele. Vamos lá. Vai, vamos lá. Vamos lá. Vai, vamos lá. Tá bom lá, mamãe Queirosa bonita Aí cheguei aqui na casa dos meus pais Como vocês já viram aí Nem filmei lá no centro, gente Porque foi bem rapidinho, só pra comprar As coisinhas que tava precisando mesmo Foi bem rapidinho Tô gostando do meu cabelo Não deixa a hora de cortar E foi isso O vovô tá ali Já já ele vem brincar com o... Ô, gente A senhora nem viu o look dela, vovô Vem cá Tá vendo? Vai, Anny, faz a pose pra vovô ver Tu, bota a mão na cintura pra tirar a foto Vai Vai, Anny, faz a pose pra vovô ver Vai, mulher Aí ela pegou essa bolsa e fez E Letícia deixou na minha casa A bolsa dela É, porque Letícia tem um igual Eu disse a ela Cadê vovô? 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 Eita Pera aí Vai olhar ele, hein? Tá lá dentro Tá o quê, querido? Tô aqui aguardando, tá? Hora de almoço Com a avô Diana Esse aqui, minha gente Botou jogo pra ela Na hora do almoço Cadê vovô? Cadê vovô? Cadê vovô? Vou almoçar aqui Aqui em cima Saiu Saiu tudinho Nossa senhora, né? Ele foi dormir Bora, vamos agora Minha gente Terminei o almoço Me deu uma vontade De um bolo de chocolate Vicentainho Filipe sair pra comprar Aí ele tava comendo Comer um bolo Aí ele pensou Que era um bolo Era uma fatia de bolo, né? Eu pedi pra ele comprar Ele chegou aqui com esse Aí depois ele pediu Ela tá com desejo De ser um de chocolate Ai, meu Deus do céu Olha o que ele comprou Agora eu vou matar Aqui minha vontade Mãe, me deu a minha roupa É É Olha o bolinho Que vovô comprou pra ela Ela recomenda no meio de caminho Foi, mãe Já melou a roupa Ah Bicinha, tu foi Foi também Foi com vovô Bicinha, tá fulada, Bicinha Ai, mãe Tua avô já encontrou Em joguinho ali Pai, eu encontro Em joguinho Tão legal Que eu mesmo não encontro Nathalie, grudo Ele fez Vai, meu Deus De novo, de novo Vai, vai Acabou assim Vai, vai, tu Vai, vai, tu Já se passaram Uns dois dias E hoje eu vou estar Continuando esse vídeo Pra não perder E também pra ele não ficar Tão pequenininho A gente tá indo hoje Pra casa da Bisa, de Anne Lá ela tem priminha Pra brincar A priminha dela também vai A minha sobrinha E é isso Tô esperando meu pai Vim buscar a gente Meu irmão já foi Me buscar Agora a gente Passou aqui Pra pegar a pai E a minha sobrinha Oi, Anne É isso Vem Olha papai Letícia Pra passear Olha Olha tua bolsa Tá Olha, a Anne tá aqui Vem Meu filho Desde seis horas Que o senhor mandou A mensagem pra mim As malinhas de Letícia Bem já deu Olha Os dois anjinhos Eu esqueci de filmar A cara de manhã Se livrando De todo mundo Era pra ter filmado Asso 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 Oh, mamã Não tem nada Mãe Masso Asso Oi Ui Dia que tá tá mal Espere, espere Dá a mão Já sabe Acabou o sossego Matícia Raimburacu Não tá aqui com vergonha Com a mão na outra mão, mãe da boca Matícia já montou na moto Já tá aqui pra brincar de comidinha É? Pra fazer o que com isso? Menina, tão aqui brincando Tão tão quietinha Tão quietinha Conversando O pai não chegou agora Elas estavam aqui sozinhas Mas estavam aqui conversando Entendida Quantas crianças tão aqui brincando Tão aqui com a minha mamãe Que tava grávida também E meu assunto favorito agora é falar de bebê De bucho, de ultrassom Ai, a gente tá aqui conversando Essa daqui, ela é gênia Cadê tua irmã, mulher? Vai ver, um é mesmo que tá vendo a outra Vai, mamãe Vem cá Com o bebezinho A gente já sentou aqui perto de mim O bebezinho Você vai ter que matar Você, vovô A gente tá aqui, minha gente Tamanha de gente Já brincando Tão aqui Tão aqui agora brincando Fazer elas pra cá Pra ajeitar as plantinhas Pra podar aqui As pimentinhas Olha, até o pé é pimentinha Então, esse foi o vídeo de hoje Tô por aqui Numa correria Com um monte de criança A gente já almoçou E é isso Vou finalizar esse vídeo por aqui Outro dia que eu vim é Daqui a um bom tempo Aí eu gravo mais, tá? Mostro mais detalhes Mas, enfim Esse foi o vídeo de hoje Espero muito que tenham almoçado Se gostou, não esquece de deixar o like Se inscreve no canal Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau